E aí galera do canal FFranco Pro, beleza? Se liga só para ver as imagens aí, estou fazendo isso a cada refeição Puxando um pouquinho de carbo com o músculo até para manter ele ativo Eu venho de baixo sódio, são 3 dias anteriores, depois eu venho 2 dias sem sódio Hoje a gente está partindo para o terceiro dia praticamente até a volta do sódio A água hoje está controlada, 250 ml cada refeição Eu tenho a última aqui ainda, o FF está puxando uns elásticos junto comigo aqui na casa E é isso mano, amanhã é a competição, já quase meia noite aqui Peguei uns hambúrgueres ali agora, que na realidade são 2 sem nada É pão, hambúrguer e pão, aquilo que a gente já tinha falado algumas outras vezes no canal Eu gosto de entrar bem condicionado, acertar tudo bem bonito em cima do palco Para depois eu não ficar com a cabeça de tipo assim, porra, eu poderia ter feito de outra maneira, sabe? Então eu prefiro errar e do jeito que eu sempre, tipo, claro que não se prepara errando Mas eu prefiro fazer mais do que o normal, sabe? Para entrar com a cabeça sempre ativa, eu fiz tudo o que eu podia Eu posso estar na minha melhor noite, posso estar na minha condição que não deveria estar Isso faz parte do bodybuild acertar Então é tentativa e erro e dessa vez a gente está em uma condição muito boa Fiz um trabalho de praticamente 5 meses junto com o Felipe Totalizando aí, na ponta do lápis, uns, sei lá quantos dias, uns 200 dias de trabalho já fiz Ainda a gente trabalha muitos anos já, né? Já o corpo Ficamos um ano parado devido a situação que a gente vive E... Quer falar alguma coisa? Deixa eu... Foi uns 150 dias, vai, 150, 160 dias de trabalho De trabalho E querendo ou não Foi... A expectativa que a gente está é que seja o melhor shape até agora Pô, eu gosto dessa parte que você fala de ser o melhor shape Porque realmente eu estou vendo minha disposição física, mental Bem abalada Então acredito que eu estou próximo de apresentar o melhor shape da minha vida mesmo E foi sufoco Para a gente estar chegando nisso A gente teve ajuda até, né? Do Batata que está ali atrás também Que chegou numa parte... Estou junto, galera Que vai de novo Do trabalho Para que eu conseguisse ter uma mobilidade melhor Uma desenvoltura melhor durante os treinos A minha recuperação foi muito boa A minha soltura da fáscia também foi muito legal Da parte que me ajudou, né? O alemão aí sempre no olhar clínico Sempre aquele olhar mais tipo... Crítico Importante também Ele que acompanha bastante os campeonatos Acho que a gente fez um bom trabalho Agradecer ao Team Zero Gravity O Ryan também Que sempre encosta junto na parte de finalização Que é ele que faz as manobras Claro que com o visual todo nosso aqui Que a gente sabe que o... O... Treinador de longe Ele faz um ótimo trabalho Não tenho dúvida Quando ele tem um feeling muito aguçado do atleta Então como eu já trabalho com o Ryan há um tempo Ele entende bastante dessa parte comigo Mas o olhar sempre é interessante Para que a gente consiga mover algo se necessário Então acho que vocês realmente vão... Acho não, tenho certeza que vocês vão ver um grande trabalho nosso aí Que vem se concretizando aos poucos E com certeza esse ano tem muito mais por vir E só estamos na metade do ano de julho E tem campeonato pela frente aí, né? É, tô esquecendo alguma coisa Agradecer a todo mundo que tá assistindo a gente Agradecer o apoio E a gente sabe que não teve tantos registros Dessa preparação durante esses dias da viagem O carinho de vocês aí sempre com a gente É essencial Tiagão que sempre tá aí trabalhando com a gente aqui em Portugal Não, peraí, peraí, peraí A gente vai fazer direito, né? Tiagão vai aparecer Não, não precisa Vai sim, fala aí Todo envergonhado Tiagão tá aparecendo Deixa o Tiago falar do canal que ele cuida aí Vai Cara, obrigado aí Agradeço a oportunidade de estar com todos vocês Tem um projeto que chama Ata Filmes Eu trabalho aqui em Portugal E tamo aí, mano Obrigado E cuida do canal de quem? Eu cuido do canal do Chorão Pô, canal do Chorão Se inscreve aí, ó Que puxou o assunto no Chorão, né? No Choradeira Poxa, ele tá chegando O Chorão não foi combinado Porque aqui não tem novela Tem um mil Ela chorou Tem um vídeo aí Ela... Ei, eu quase caí Um vídeo surpresa Tá bêbado, né? Pode tá bêbado Chegando essa hora aqui em Portugal Mais um quatro aí Tá bêbado Só, mano Só agradecimentos especiais Já que o Chorão chegou aí no meio do vídeo Agradecer todo o apoio Todo o carinho dele e da Lili Sempre com a gente aqui Em Portugal E... E é isso, né? Pô Vamos continuar aí no trabalho Que tem muito pra gravar ainda E aí, senhor? É, não Fala aí, senhor Fala o nome do seu canal É... Primeiro Eu é que agradeço De coração a presença De vocês todos Eu sei que é um prazer Receber vocês Quero agradecer a Deus A oportunidade de estar Convivendo com vocês E acredito no... Tudo que a gente faz A gente colhe Tá Soltinho, né? Tá bêbado, com certeza Não, não, não Tô zoando, cara Então tomei um papinho outro Mas tá tudo de boa Não, sério E... Quando foi apresentada a proposta De primeira mão Eu falei, lógico Irmão Estamos juntos nesse barco E vamos escolher os frutos amanhã Se Deus quiser Amém Glória a Deus do Senhor Então agradecer aí Então agradecer aí Todo mundo Deixa o like Compartilha É... Já corre lá Se inscreve no canal do Chorão E segue aí, ó O... Salvador Dalí Aqui, ó Agradecer a Lili O Chorão O Alemão Fonsequinha Salvador da Rima Batatinha Também tem canal Batatinha Massagem Alguns de vocês já devem conhecer O canal de todo mundo Agradecer toda a minha família Que tá lá do outro lado Todo mundo que tá apoiando O nosso trabalho Um beijo no coração da Keyla Que eu sei que ela tá Vai assistir esse vídeo Tá me dando todo esse apoio aí de longe Eu tô apaixonado Tô falando tudo Tão é nóis Tão é nóis Tão é nóis